E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337, pra quem não me conhece eu me chamo Rian, e seguinte rapaziada, estamos aqui para mais um vídeo de top alguma coisa, eu já trouxe, se eu não estou enganado, no final do ano passado, um vídeo mostrando os top 15 clipes mais vistos de CSGO da Twitch no ano de 2018, hoje eu estarei mostrando os 15 clipes mais vistos de CSGO na história da Twitch brasileira. Então só de stream BR, demorou? Tem muito clipe engraçado, sério rapaziada, esse vídeo tá insano, tem muito clipe engraçado, tem muito clipe épico assim de jogada, desculpa a minha palavra, o vídeo tá muito legal. Antes de tudo, eu peço por favor, deixe o like cara, deixe o like, se esse vídeo ultrapassar 15 mil likes em 24 horas, eu faria o sorteio de, opa, 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 olha só, na minha opinião, a skin de SSG mais bonita do jogo. Pra quem não entendeu, em todos os vídeos do canal, eu abro uma caixa aleatória aqui no CSGO Net, o item que vem, eu sorteio para vocês, caso vocês atinjam uma meta de likes. Hoje a meta é 15 mil likes, mil likes por cada clipe. Bateu 15 mil likes, eu vou sortear essa SSG pra vocês, para participar do sorteio, tem que dar like no vídeo, tem que se inscrever no canal, me seguir no Instagram, arroba cachorro 1337, e comentar aqui no vídeo alguma ideia de top, alguma coisa que você gostaria que eu trouxesse em um futuro vídeo do canal. Se você quer abrir caixa aqui no CSGO Net, não deixe de utilizar o cupom DOG8 para ganhar 25% de bônus, depositou 100 dólares, utilizou meu cupom, ganha 125 dólares, depositou 200, ganha 250, e assim vai. O 15º clipe de CSGO mais visto na Twitch brasileira é um clipe bem recente, cara. E um jogo que a nossa querida INTZ estava esmagando a desconhecida equipe da Black, o cameraman, né, jogou ali para o jogador da Black, mano, a tela do cara estava toda torta, assim. Isso já aconteceu às vezes comigo no DM quando eu morro, assim, aí a minha tela de morte, tipo, fica torta, mas, mano, durante uma transmissão, isso eu realmente nunca vi. Um 3 contra 2, bomba no chão, tem que tomar cuidado agora a equipe da INTZ, e olha o Loner, coloca na câmera do Loner aí que ele tá, tá deitado, meu amigo. Nossa, tá deitado, tá no Rainbow Six, segurou o strafe ali. Nosso 14º clipe é de setembro de 2017, é da FNX, esse clipe viralizou muito na época. Realmente é difícil de entender o que ele conseguiu fazer ali com a WP. Eu tô subindo rato, tô subindo rato, volta já, já, volta. Eu já tô, já tô aqui. Já tô, vou tocar, vou tocar agora, nosso cara. Cara, o que que eu fiz agora, FZ? Cê é louco, tio! Olha, 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 mano, o pai tá bom, o pai tá bom, confia. Tá, vai, mano, eu me emocionei agora, 2,5. O 13º clipe dessa lista é inspirador. Um cara que literalmente não tem os duraços conseguiu fazer o clutch e ganhar um round numa partida amistosa entre o time do Guizão e o time do Bida. O nome da fera? Firmezinha. Agir com o C e GHP? Vamos ver se espera aí o avanço do Firmezinha que vai tentando buscar. A gente vai recuando e o Firmezinha! Consegue fazer o bate segundo ponto no overtime pra equipe do Bida 17 a 15 no placar. É, comemora ali, olha ali, olha ali, ó. Com os pés aí, literalmente. Vibra, vibra, trazendo o 17º ponto aí. Os caras falam que o screen é o One Tap Machine, porém, depois de ser jogado do Fallen, sei não. Na 11ª posição, uma bang, assim, fenomenal da 2-1. O BIT, não sei de onde ele tirou essa bang, mas funcionou. O TRK matou o cara cego e ela é bem complexa. Não é à toa que cliparam pra depois servir o tutorial pra galera. Se você quiser dar um bet na Complexity, não seria uma bet ruim nesse momento. Chegamos no top 10 e, pra iniciar nesse top 10, Silent. O Silent provou que um granada ali não é muito bom, não. O Silent viu alguma coisa a mais ali, que fez a minha eliminação. Pelo visto, a galera não percebeu, né? O tiro de AWP ali, o jogador ainda meio perdido. Agora sim, o Smoke vai dando tranquilidade, só que ela não ficou tão boa. Vai dando chance ali pro... Aiiiiiii! Não é a primeira vez que o Silent erra esse Smoke. Não é a primeira vez. A Smoke quica por ali, né? Tem que falar pra ele usar o botão direito. Tô na posição, o Taco. O Taco que ganhou o round sem sair do lugar. É, simples assim. Tô ferido, velho. Tô com saída de lá, velho. Eu vou ganhar isso aqui sem dar cara, velho. Eu não vou dar cara. Eu vou ficar aqui pra sempre parado. Uh! Uh! Paco! O Estilega, hoje jogador da Luminosity, na época que ele jogava pela Immortals, olha, eu lembro quando saiu esse clipe, eu fiquei assim, encantado. Porque é muito lindo esse tap que ele dá. Ah, pode crer, velho. Os caras plantaram o primeiro. Ah! Ah! Ai! Você é louco. Vem, nego. Vem que é Highlight. Vem pro pai. Que foi isso, tio? Ainda na época que o time brasileiro defendia a camiseta da SK Gaming, em um plugzinho, o time do Fallen amassou o time do Tarek. Tarek pinou e teve que pagar 500 dólares pro Fallen. Desculpa, Jake. Desculpa, Jake. Você viu o nível quando está morrendo na linha, certo? Não. De novo? Rematch? Olha, meu PayPal e o seu... Acerto. Quem tem que acerto? É fácil. Tarek. Tarek... F***! Ele pagou, irmãos! Ele pagou, mano! Ô, Tarek! Fácil pro Fallen ganhar aqueles 500 dólares. Como também foi muito fácil pra pomba beitar o Fallen. Ô, verdadeiro no fundo! Enquanto isso, o feiro vai ficar marcando se vem alguém por cima. Eles vão fazer o pezinho. Vamos ver se ele vai errar. Já! Ô, beitado! Acabou tirando na flashbang, vida! Não, era pomba! As pombas do fundo subindo. O Fallen tentou matar os passarinhos. Eu também fui beitado. Pensei que era uma flash, vida! Ai, meu Deus. O menino é ligado. Ele tá querendo cazar a pomba. Ele tá querendo matar... Chegamos no top 5 com um clipe, assim, um tanto quanto incomum. Vocês acham que as galinhas são inúteis no CSGO? Então, você pode até achar. O Fer com certeza não acha isso. Assim como o pombo beitou o Fallen, a galinha beitou o Fer. A galinha não, né? Mas, precisamente, a sombra dela. E finalizar. Olha só o round. Vai ficando interessante. Fer e Phelps também fazendo um abate atrás do outro. Apenas o Ardell. O Fer já solta o spray. Tá muito cego ali. E o Ardell, o Fer tentou o prefire. Vocês sabem que o Neymar joga CSGO. Mas vocês sabem que ele joga bem CSGO. Então, numa partida amistosa entre time do Neymar versus time do Gabriel Jesus, o cara ganhou um x4. Incrível. Sério mesmo. Tá duvidando? Confere aí. O que é isso que tu acha? Tá impossível pra ele. Impossível ele ganhar esse round. Se o Neymar Júnior ganhar esse round, a gente vai sortear 20 tickets pra vocês, galera. Vai todo mundo digitando NJ aí no chat pra torcer pra ele. Olha a posição dele. Ele vai ter que marotar todo mundo, Juca. Será que ele vai deixar todo mundo passar? Já foi um. Já foi dois. Já foi três. Já foi quatro. Pode pintar a highlight do Neymar Júnior. O Neymar Júnior na carizeira grudou na C4 sem defuse. Ele vai. Ele vai além dois. Já são duas kills pra ele. Vamos ver o Neymar Júnior. Pode ser pego de lado pelo Gabriel Jesus. Ele vai deletar o Gabriel Jesus. E agora é Nenê contra o Neymar Júnior. Neymar Júnior pode garantir um x4. Pode pintar a highlight pra ele. Vai sair de faca na mão. Vai tentar passar a faca no Nenê. Pode pintar a highlight do século. Neymar Júnior é o nome da fera. Um x4. Eu já escutei diversas vezes que a Cache é um mapa de papel. Porque tudo que é lugar dá pra varar. Mas esse lugar específico que o Codezera varou de Alpe, eu não sabia não. É sério, eu não sabia. Até ver esse clipe. Por que você joga Just Mirage em Cache, mano? Você não joga Cabo, Dust2... Mano, eu tenho Cabo 1 e Dust2. O que do diabo? Eu tenho Cabo, Dust2, Cache Mirage. Uh, Bac. Em segundo lugar, um clipe muito engraçado. É sério. É com certeza o clipe mais engraçado de CSGO. Sei lá, da história da Twitch. O Yel, né? O Yel hoje defende a MTZ na época desse clipe. Ele defende a Luminosity. Estava ganhando ali uma partidinha. Até que razoavelmente fácil, né? 11 a 2. O Mopera Train e ele, como um bom IGL, decidiu reunir o time ali na sala pra fazer uma reunião. Acontece que o CT passou do lado dos caras e não viu nada, assim. Tipo, passou como se nada estivesse acontecendo. Ok, boys. O que vamos fazer? O que vamos fazer na última... Estamos só fazendo um D-Full. Sim, sim. O que vamos fazer na última round? Porque estamos em 11 a 2. Precisamos descobrir o que vamos fazer. E o nosso top 1 dessa lista é um clipe com mais de 120 mil visualizações. A nossa promessa brasileira, que já não é tão uma promessa, né? O VSM, na minha opinião, é uma realidade já. O VSM literalmente humilhou o time da FURIA Academy e ainda foi muito debochado. Muito debochado. 3 contra 1. Vininha. Será que vai mostrar o porquê? É um dos jogadores mais polêmicos, mais badalados do momento. Vamos ver. A primeira bala é sensacional. Vem incendiária na direção do bombe. Essa HE pode fechar o serviço pra cima do gesto. Muito miado. Vira carvão. É 1 contra 1. VSM já vai fazendo seu estrago. E agora uma bala sensacional. 4 caverinha. Ensina pra nós, VSM. Uma máquina 1x3. Sem dificuldades pra ele. Enfim, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que aqui no canal Cachorro 337, eu posto vídeos todos os dias às 9 horas. Então, se você curte um conteúdo de CSGO de qualidade, aqui é o canal perfeito pra você, mano. Se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias nesse horário para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, manos. Eu, Rian, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro 337. Falou! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.